Então, simplesmente fazer um chamamento para a União Nacional, União Nacional em torno de quê? Em torno de quê? Então, você tem hoje muitos fatores que podem levar a uma União Nacional. Eu sempre tenho enfatizado aqui o fator produção. O grande desafio brasileiro é sair da armadilha dessa financiarização maluca para a produção. É melhorar a autoestima do cara que produz. Quem é que produz? É o pequeno, é o microempresário, é o médio empresário, é o grande empresário, é o trabalhador, é o cooperativismo, é a associação comercial. Esses caras têm que entrar no centro das políticas públicas. O herói não pode ser o trader de mercado, o cara da startup. Isso é exceção. É exceção. E esses caras são símbolo da meritocracia e tudo. Então, o Lula faz autocrítico que não sabe falar com a população. Ele não sabe, ele desaprendeu. Ele tem receio. Ele tem receio. Ele está com um modelo que era do Lula I e Lula II de contemporização, de contemporização, de deixar tudo como está e melhorar em políticas compensatórias, que não dá mais. Nós temos hoje o fantasma da polarização, do individualismo exacerbado. Ele poderia juntar todos esses setores que estão órfãos. poderiam partir para uma defesa da indústria nacional, que seria a mesma coisa que uma defesa do trabalho nacional. Por exemplo, ele está falando dos aplicativos. Você tem aí o Luiz Marinho tentando estabelecer negociação com os aplicativos para garantir pelo menos uma contribuição previdenciária, um tipo de garantia mínima. Mas, aparentemente, não sei. O Lula precisa acordar, ele precisa voltar para a terra. Ele está no mundo de uma forma excepcional até, está saindo muito bem, com uma grande personalidade mundial, mas ele tem que voltar para a terra. E voltar para a terra não é chegar para o PT. Ele montou uma estratégia errada. Quando no começo do ano ele entra com essa, vamos dar o que o mercado quer, acomodar tudo, porque daí a economia melhora e eu ganho popularidade, não vai melhorar com essa coisa, acabou-se fiscal. Esse fato de dar essa obsessão do déficit zero criou um afastamento aí da população em geral, embora tenha uma população otimista com o próximo ano. Ele tem todos os elementos aí para poder acordar e conduzir realmente a grande revolução nacional, que é pela produção. E a produção é a defesa da produção nacional contra a invasão estrangeira, é a exigência de contrapartidas para quem quiser se instalar no Brasil com a energia verde, é a exigência de contrapartidas para quem quiser explorar terras raras, é a imposição de impostos de importação para produtos chineses, se por acaso for acabar com os setores importantes da economia brasileira. Mas ele está... Não sei que mundo que ele está. Escolto, só um minuto, deixa eu só, aliás, complementar isso, Nacife, porque ontem saiu uma matéria no jornal O Tempo, justamente falando da invasão do aço chinês, que está colocando em risco as siderúrgicas mineiras, a Luzi Minas, por exemplo... É Gerdau, é Gerdau, só, só. Parar de usar o forno lá porque não tem produção aí, Gerdau e o Zimino só. O que restou de indústria brasileira. Mas, Fouto, eu só queria complementar, porque quando a gente estava pensando aqui nos temas desse programa, você falou que desde o seu mestrado você estuda justamente essa cobrança de autocrítica do PT. Então, além de todos esses assuntos que a gente começou aqui, eu também queria que você comentasse isso também ao longo da sua explanação, ou da sua fala, como o pessoal gosta de dizer hoje em dia, a sua fala. Então, por favor. Vamos lá. Bem, primeiro, vamos partir disso que você colocou como provocação para a gente pensar o problema, Sérgio, que é essa questão aí da peça publicitária. Acho que, enfim, eu gostaria de ver o que é o filme, e não só essa foto. Essa é uma peça publicitária. Ok, o que vem na sequência dela? O que será feito ao longo do tempo? Quais serão as outras mensagens que o governo vai procurar dar ao longo de todo esse período para entabular aí uma discussão com as pessoas? Acho que esse é o primeiro ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque é evidente que a gente tem uma série de transformações, transformações, por exemplo, no mundo do trabalho, que fazem com que a gente, por exemplo, aplicar aos trabalhadores de aplicativo exatamente o mesmo tipo de regulação do trabalho que a gente aplicava ao trabalhador, por exemplo, da indústria, isso dificilmente vai funcionar. Inclusive porque não há, inclusive, o desejo desses trabalhadores de serem regulados dessa mesma forma. É, como você bem colocou, uma mediação do tempo que esses aplicativos fazem. Agora é um tempo flexível e essas pessoas vão querer continuar a usar esse tempo de forma flexível. Não vão querer se ajustar aos procedimentos mais engessados que a forma tradicional de organização do trabalho colocava. Então é preciso saber como lidar com esse tipo de demanda sem, inclusive, espantar essas pessoas que, óbvio, não são empreendedores coisa nenhuma. Isso aí é uma ilusão. Mas que também não são trabalhadores tradicionais como nós tivemos no modelo econômico anterior a essa economia digitalizada. Então a gente precisa encontrar um meio termo aí que permita, sim, garantir proteção, garantir mecanismos de defesa contra uma hiperprecarização do trabalho. Eu falo hiper porque alguma precarização, me parece, ela já está precificada, dificilmente a gente se livra dela. Satisfazer, portanto, esse tipo de demanda que essas pessoas têm, mas, ao mesmo tempo, criar salvaguardas. Acho que o governo está, possivelmente, vou querer ler aqui de forma otimista isso, passando uma mensagem que pelo menos estabeleça um canal de diálogo com eles. Pode ser isso. Com relação à questão de Deus, isso, de fato, eu lembro de uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que não me recordo agora ao certo se ela aconteceu ainda no final do segundo governo Lula ou já no começo do governo Dilma, não lembro o momento exato. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo que mostrava exatamente isso, que as pessoas viam a sua ascensão social não como decorrente de políticas governamentais, mas como fruto do seu mérito ou fruto da providência divina. Bem, o problema é você convencê-las do contrário. Há evidências, inclusive evidências que explicam também por que o Lula foi tão bem votado em certos estratos da população. Mas, ao mesmo tempo, explica por que o Lula foi mal votado justamente naqueles segmentos da população que mais ascenderam socialmente. Quando a gente observa, e aí não é só nessa eleição, a gente pode pegar a eleição da Haddad contra o Bolsonaro, pode pegar a eleição da Dilma contra o Aécio, em todas elas, se você observar as pesquisas, inclusive as feitas já às vésperas do dia da votação, aquela chamada classe C é onde o desempenho do governo era mais parelho com o desempenho da oposição. Ou seja, nem estou falando das camadas A e B, onde a gente sabe que o PT sempre teve mais dificuldades, pelo menos de 2006 para frente, quando houve aquela virada eleitoral em que o Sudeste e o Sul deixam de votar tanto o PT, o Nordeste que não votava tanto passa a votar, a gente tem toda essa inversão. Mas, nessas eleições aqui, eu fiz referência agora, a classe C estava muito fortemente dividida. E a classe C é justamente aquela que se expandiu. Durante os anos petistas. Que passou ali de 20 e poucos por cento da população a mais de 50%. Fazendo gente até dizer que havia agora uma classe média expandida. Isso nunca foi classe média. É um setor intermediário de renda, o que me parece que é uma coisa completamente diferente de ser classe média no sentido sociológico, que é a palavra emprega. Mas esse setor ascendente não via, necessariamente em grande parte no governo, o causador dessa sua ascensão social, da sua expansão como segmento, como extrato dentro da distribuição de renda no país. E aí o problema é como convencê-los disso. Como entabular com eles uma conversa. O Lula, nesse encontro do PT, chamou atenção para algumas coisas. Para a necessidade de falar com esse novo grupo de trabalhadores, a que eu já fiz menção, os trabalhadores do tempo flexível dos aplicativos, e também entabular um diálogo com os evangélicos, que eu acho que é talvez a seara mais complicada, mais difícil para o governo. Porque o que mobiliza grande parte dessa população não são tanto valores materiais, não são tanto questões de ascensão econômica. É claro que essas pessoas se importam com isso, mas elas não votam e não apoiam os políticos, necessariamente por conta das políticas específicas que eles dirigem para esse tipo de assunto. Elas votam em torno de pauta de valores, em torno de pauta de identidade, em torno de pauta de crenças. E é por isso que o Bolsonaro tem uma votação tão maciça junto a esse setor. Já foi em 2018, repetiu em 2022, alguma coisa como dois terços desse segmento da sociedade votando no Bolsonaro e não votando no Lula. E olha, a gente está falando de uma população que é majoritariamente negra, que é majoritariamente pobre, e que, sob a perspectiva desses dois grupos sociais, teria tudo para ser eleitora do Lula e do PT. Mas não é. Então, é preciso encontrar um canal de diálogo, chegar nessas pessoas, convencê-las de que o Lula e o PT não são a besta-fera, não são aqueles que, para usar a expressão da Michele Bolsonaro, consagravam o palácio a demônios, como muitos aí começam a crer. E que a discussão sobre práticas de valores, sobre direitos reprodutivos, enfim, ela tem que ser de alguma forma compatibilizada. Não é um caminho fácil. Eu entendo que a autocrítica, que o Lula reclama, vai nessa direção de como estabelecer um canal de interlocução, que não é fácil de se fazer. E aí, acho que uma das maneiras de ser estabelecido esse canal é você começar conversando com as pessoas a partir da perspectiva que elas têm do mundo em que vivem, da maneira como elas se enxergam, como elas enxergam a realidade. Então, colocar essa coisa do empreendedor, colocar essa questão de Deus na conversa, que Deus é que garantiu a ascensão social, é, de certa maneira, tocar naquilo que é o modo como essas pessoas estão percebendo o problema. Agora, por isso que eu falei, eu quero ver o filme. Como é que você dá sequência a essa conversa? E acho que o Nacife colocou o negócio com toda razão. Como é que o presidente, para além de dizer próprio partido, precisa fazer autocrítica, ele vai, ele próprio, assumir um discurso que permita essa interlocução? É alguém com uma grande capacidade de comunicação, embora a volta de mês correque, fale besteira, e poderia, justamente por essa grande capacidade, estabelecer essa conversa com as pessoas, chamá-las para esse tipo de aproximação. Mas tem que ter estratégia, não dá para fazer só no improviso, tem que ter cálculo, tem que ter estudo para saber como fazer isso, tem que analisar o seu interlocutor, não basta só na intuição ir lá e falar. Eu acho que esse tempo passou, e espero que o Lula, ao reclamar que o partido tem que fazer autocrítica, ele próprio também faça e leve em consideração esse tipo de estratégia que precisa ser concebida. Eu queria só fazer um comentário aí, algo que me ajudou muito lá atrás, a tentar pensar no desenvolvimento de países, de sociedades, que foi a física. Em geral, na análise econômica, ou mesmo nas ciências sociais, você tem que ver tudo progressivamente. Progressivamente. Isso que leva, por exemplo, por que a pessoa sai lá, era excluída, consegue ser incluída e, de repente, rompe com aquilo. Porque a física é interessante, ela mostra quando você mexe em uma molécula, lá é um outro corpo, não tem mais nada a ver com o corpo anterior. O que acontece muito, digamos, na ascensão social, é a emulação dos produtos de status, digamos assim, da classe superior. E o maior produto de status da classe superior é a opinião. É a opinião. Então, isso que leva a pessoa, ela sai, ela sai da pobreza, entra numa vida remediada, ela passa a atribuir a ela o mérito daquilo, porque o discurso da meritocracia nas últimas décadas sempre foi muito mais forte que o discurso das políticas sociais, passa a atribuir a ela. E você tem pesquisas que mostram que grande parte desse pessoal é contra as novas inclusões. As novas inclusões. Então, penetrar nesse mundo aí, o Lula deu um passo interessante, que foi esse tentativo de pacto aí com os evangélicos para que ajudem a identificar pessoas em situação vulnerável para incluir no Bolsa Família. Mas o ponto central, se quiser pegar a meritocracia, tem que pegar o trabalho como um todo. O cara tem que se sentir... O Bolsonaro conseguiu fazer, mobilizar um monte de milhões de seguidores, dando uma missão para eles, que era rezar para a pneu, rezar em porta de quartel. Cantar o hino para a pneu e bater continência, ou prestar continência. É, e segurar caminhão no peito, lá que nem aquele... Isso, o patriota do caminhão. Agora, se imagina hoje, você chegar para o pequeno, para o pequeno industrial, para o pequeno fabricante, para o trabalhador, que é o cara que hoje vai receber alento nas igrejas pentecostais e falar para ele, gente, aquele sapato que você está fazendo, aquela roupa que você está fazendo, por mais que você está contribuindo para a construção do país. Então, esse é o elemento capaz de unir todo mundo. Mas o Lula, não sei, eu acho que ele não vai caminhar para isso, ele deu uns sinaizinhos na COP, quando ele fala nas vantagens do trabalho e tudo, mas, realmente, se tem que ter uma autocrítica, não é só para o PT. Eu acho que o PT entrou nessa ainda, de ter uma visão sindicalista. Eu lembro, no auge aí do impeachment, tudo, teve um debate que me convidaram para participar, em que tinha um cara de rap-hop, umas coisas assim. Tinha um sindicalista, e eu estava lá como mediano, e o cara do rap-hop... Hip-hop e ropa. É uma dessas... Falaram, gente, lá na minha região, o evangélico lá sabe como conversar com as pessoas, vocês ainda estão naquela ideia de sindicalismo, tem que ter uma assembleia, tem que ter uma pauta, tem que ter... Então, e teve um caso muito relevante, que eu acho que marca também essa decadência da esquerda, que foi quando vieram os movimentos de 2013, antes deles, quando a rapaziada descobre a militância digital, a primeira militância digital foi de progressistas. Quando eles vêm para a rua com a tarifa zero, que foi uma criação do Lúcio Gregori, que era da Luísa Erundina, secretário de transportes. Se fechou totalmente. Se fechou totalmente. Cui Falcão, aquele pessoal todo lá, não quis saber, fechou as portas. Ou seja, todo esse movimento da nova militância digital, quem se prevaleceu foi a direita. E hoje você tenta concentrar alguma coisa, mas você tem um problema muito sério aí, geracional, muito sério, geracional aí, de criação de novas lideranças. Porque elas surgem, direta já, sempre nos camisas, aquele negócio do Collor lá, no impeachment. Os caras pintadas. Os caras pintadas, no impeachment do Collor. depois o Lula eleito leva o PT para o governo. E os movimentos sociais. E os movimentos sociais. É, e ficam os movimentos sociais. As séculos. Então, e daí você tem o impeachment e tudo, que não tinha liderança mais. O impeachment foi, era uma rapaziada que vinha por aí, meio solta. Quando vem 2013 aí, o pessoal não queria, não queria misturar com bandeiras políticas. E isso não significava que eles não tivessem visão progressista. Pô, eu tinha o meu escritório que era perto da Paulista lá, eu tive que abrir os muros, murado lá, eu tive que abrir portão lá várias vezes para a rapaziada pular lá para dentro para não apanhar da polícia. E daí a direita percebe esse potencial e se aposta, né? Então, digamos, essa crise, porque não é uma crise só da esquerda brasileira, né? Mas essa crise... É a liderança. Que impõe a volta da solidariedade, a volta de um conjunto de princípios civilizatórios que foram para o vinagre, né? Isso aí ficou perdido. Mas o grande, mais uma vez, o grande arauto dos longos tempos, eu espero que em 2024 renasça aí com todo o seu potencial, é o Lula. É o Lula. Infelizmente, nós temos um país desse tamanho que depende de uma liderança que é o Lula. Então, o Lula acordando, pegando esse caminho, você consegue mobilizar, né? E o PT vai atrás. Hoje, o que ele faz é algo... Ele estimula o PT a fazer o questionamento, porque ele fala o seguinte, aqui não é um governo de esquerda, é um governo de colisão. Então, pressionem do lado de vocês aí para poder conseguir coisas. Mas ele tem que, de alguma maneira, espero que agora, sem aprovando as reformas, ele deixe de depender tanto aí do Congresso. Obrigado.